Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais um modo de matemática. Bom, o que eu preciso que vocês façam para essa aula? Bom, a leitura dessa página aqui, 388, certo? Sobre essas variáveis. E aí vocês vão estar fazendo isso aqui para mim, ó. Vamos lá. Essa leitura completa aqui desse texto, tá? Ela vai explicar o que é a frequência absoluta, por exemplo, o número de observações computadas na pesquisa, o número de vezes que um fenômeno é observado, frequência relativa à proporção de observações de um dado em relação ao número de observações, para qual é a frequência? Basta dividir a frequência absoluta pelo total de observações. O quociente, número decimal menor que 1. Por exemplo, você tinha lá uma sala com 28 alunos, certo? 28 alunos. 12 são meninas. Então, é 12 dividido por 28. Isso vai dar sempre menor que 1, tá? Então, nunca maior que 1 a frequência relativa. Se você multiplicar isso aqui por 100, você tem a porcentagem. Então, isso praticamente é a mesma coisa aqui. Aqui vai ser em termos de porcentagem, aqui frequência relativa. É um outro nome que eles dão, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos. E aqui são os valores absolutos. Seria, por exemplo, 12 aqui, 12. Frequência relativa, zero alguma coisa. E porcentagem, vamos supor que se fosse 14, né? Que é da metade aqui, certo? Mais fácil para a gente, ó. 14, certo? Vai dar 0,5. Frequência relativa. E porcentagem, 50%. E a frequência absoluta, ou apenas frequência, 14. Certo? Então, é isso. Vamos lá, deixa eu apagar aqui agora. Vamos lá, que eu quero que vocês façam. Então, a leitura disso aqui é muito importante, tá, pessoal? Vocês vão ter que começar a ter autonomia para fazer algumas atividades sozinhos. Vou fazer isso aqui, tá? Exercício 1. Até aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Esse aqui tem um exemplo, ó. Olha como a gente calcula. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Para determinar a frequência relativa a porcentagem solicitada na tabela, você pode utilizar diretamente a calculadora. No sétimo ano, você aprendeu a resolver problemas de proporcionalidade e deve lembrar que a porcentagem é um caso de proporcionalidade. Suponha que você queira saber quantos por cento 24 são 75. Gente, ou você faz a regra de 3, ou dessa maneira aqui, certo? Quem tiver mais facilidade com a regra de 3, tranquilo, tá? Você pode colocar lá, ah, bom, 75 não é o 100%, certo? 24 é quantos por cento em relação ao 75? Ah, você fez a regra de 3. Tá bom? Isso aqui, então, eu lembrei para vocês, tá? Ou você faz direto. Quer ver? Quer ver que é interessante? Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Lê em cima eu mostro, tá? Olha só. Vocês vão pegar aqui, ó. Vocês vão preencher essa tabela. Vou ter que fazer a leitura. Quer ver? Eu vou começar com vocês aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem uns dados aqui para cima, né? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Acho que eu queria trabalhar junto aqui. Ah, consigo ver a tabela inteira. Vamos lá, então. Ó, sexto ano. Bom, quem que é a frequência? Daqui do... Na urbana, tá? Então, a gente vai pegar a sua urbana por enquanto. Então, você pega esse número aqui e traz para cá. Dois milhões, né? Você pode separar com ponto, né? No Brasil a gente usa ponto. 979. Mil. 959. Tá aí. Bom, em porcentagem, você vai pegar o total. Você tem que somar. Deixa eu terminar aqui, ó. Eu já faço total e já faço para vocês como que funciona isso aqui. Depois eu venho aqui. E ponho o sétimo ano. Tá aqui. Dois milhões. Oitocentos mil. Quinhentos e noventa. Certo? Vamos lá. Aí eu venho aqui agora. Oitavo ano. Dois milhões. Só diminuindo, hein? 499.052 pessoas. Depois, no ano. Dois milhões. Quinhentos e doze mil. Opa. Quinhentos e doze mil. Opa, de novo errei, hein? 770. Bom, somando tudo. Já somei aqui, tá, pessoal? Para deixar mais rapidinho para a gente. Deu 10 milhões. setecentos e noventa e dois mil. Trezentos e setenta e um. Bom, isso aqui é o total. Então, quer ver, ó. Deixa eu ver se consigo deixar mais centralizado aqui. O total. A gente vai precisar do total para fazer a porcentagem. Certo? Deixa eu pegar uma calculadora aqui agora. Calculadora. Vamos lá. Abre aqui para a gente. Deixa eu voltar aqui na tela inteira. Ok. Vamos lá. Deixa eu ver se aqui um pouquinho. Se não, eu não consigo enxergar. Deixa eu apagar esse texto. Volto ao regulador para pagar. Ó, seguinte. Quero saber a porcentagem disso aqui, certo? Então, eu pego dois novecentos e setenta e nove mil. Dois milhões, né? Novecentos e setenta e nove. Ah, está aí o número. Dividido pelo total. Se não fosse isso aqui, tá? Dez milhões setecentos e noventa e dois mil. Trezentos e setenta e um. Igual. Olha, agora você faz vezes cem. Porque, tá? Se aqui é frequência relativa, não está menor que um. Se tivesse aqui frequência relativa, seria esse valor aqui. A gente quer em porcentagem. Vou arredondar, hein? Vinte e sete vírgula seis. Faz vezes cem. Você tem a porcentagem. Olha lá. Vinte e sete vírgula seis. Vamos escrever aqui. Vinte e sete vírgula seis. Está aí a porcentagem. Agora, vamos fazer o segundo. Vou pegar mais um calado de novo aqui. Vamos lá. Zero ela aqui. Vamos lá. Dois milhões oitocentos... Opa! Saiu mais aqui. Oitocentos mil quinhentos e noventa. Dividido por dez milhões... Sempre esse valor. Que é o valor total, né? É o nosso todo referência. Vezes cem. Opa! Vinte e cinco vírgula nove. Está aí. Vinte e cinco vírgula nove por cento. Vocês vão fazer os demais aí, tá, pessoal? No total, aqui tem que dar quanto? Cem por cento. Então, fica atento com os arredondamentos que vocês fizeram aqui. Não é que eu somar. A gente tiver que tirar um aqui ou um aqui, tá? Para dar o cem por cento, ficar bonitinho. Certo? Bom, está aqui a tabela. Vão fazer o mesmo para a zona rural, que está aqui embaixo. Certo? E aqui, olha que interessante, ó. Pediu a frequência relativa. Então, você não multiplica por cem. Quer ver? Deixa eu pegar um sexto ano aqui, ó. Que eu já peguei também para preparar. Quer ver, ó. Esse aqui eu sei que é quatrocentos e trinta e oito mil novecentos e trinta. Eu sei que o total, depois que você somar a tabela aí, colocar todos os valores, você vai somar. O total vai dar um milhão quatrocentos e cinquenta mil quinhentos e vinte e seis. Certo? Então, vamos lá. Agora, eu vou pegar a calculadora. Volta para cá a calculadora. Eu tenho quatrocentos e trinta e oito novecentos e trinta. Dividido. Bati certo? Bati. Dividido por um milhão quatrocentos e cinquenta. Quinhentos e vinte e seis. Igual. Olha lá. Zero. Eu vou colocar aqui como o seis. Eu vou pôr até aqui só, tá, gente? Zero trezentos e três. Eu vou colocar. Zero. Trezentos e três. Opa, faltou a vírgula. Desculpa. Eita, errei de novo. Tá aí. Então, eu coloco o valor que bateu ali. Não vou pôr em porcentagem. É porcentagem multiplicar por cem. Se fosse porcentagem, seria o quê? Trinta vírgula três por cento. Então, a frequência relativa é isso. É o número entre zero e um. Nunca vai dar. Olha, pode dar um. Se for, se eu somar isso aqui, tudo de por cê que dá um. Né? Que aí é o total. Certo? O cem por cento. Número de alunos do ensino fundamental. Ixi, isso aqui tá complicado, hein? Eu estaria com vocês, tá, pessoal? Então, vamos... Vamos... Eu não lembro. Se eu... Eu vou ver se eu pego os diários e coloco pra vocês aqui, os alunos, tá? Isso aqui eu faço com vocês depois. Fiquem tranquilos. Vou trazer esses dados pra gente aqui, na próxima aula. Então, isso aqui não faz. Ah, agora que legal, ó. Isso aqui é importante, ó. O professor fez o levantamento dos valores da mesada que cada aluno da sala recebe. Veja os dados obtidos. Não tá em ordem, né? Que pena. Bom, vamos ver. Vamos lá. De 50 a 70 reais, tem quantos alunos? Deixa eu ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis alunos. Então, você põe seis aqui. Seis alunos. Certo? De 75 a 95. Ah, peraí. Peraí. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou tirar que já foi. Quer ver? Peraí. De 5 a 75. Então, foi um, dois, 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 três, quatro, cinco. Tem mais um, né? Parece que tem mais um. Opa, 70 aqui. Seis. Tá. Vou tirar agora 75 a 95. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, 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 dez. Opa, ó, esquecendo aqui, hein? Tomem cuidado, hein, galera. Se não esquece. Opa. Onze. Onze. Vamos lá. De 100 a 120. Pegar o meu riscador aqui de novo. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete, oito. Opa, quase, hein? Oito. Beleza. Oito tá pra cá. Vem pra cá, oito. Opa. Põe aqui no meio. Opa, ficou feio aqui. Vamos atrás de pra cá. Bonitinha, gente. Faz igual o meu, ó. Bem bonitinho. Vamos lá. Vou pegar azul agora. Agora o resto, né? O resto, né? Tá aqui um. Um. Dois. Três. Três. Acabou. Ai, beleza. Ficou bom no final. Somando aqui, vamos ver. Vamos ver. Vai dar 19, 22, 28. 28. 28 alunos total. Bom, vamos lá. 28. E agora? Bom, isso aqui é frequência relativa. Aliás, né? Não é pra ser frequência. É pra ser frequência absoluta aqui, tá, pessoal? Aqui não tem esse R, hein, gente? Tá? Pode... Olha só. Tá errado isso aqui. Não tem esse R aqui, ó. Tá? Não tem. Não tem. Não pode. Aqui é frequência absoluta. Tá? Porque isso aqui, a porcentagem é a mesma coisa, né? Eu faço 6 por 28. Quer ver? Vamos lá. Aqui é em porcentagem, né? Então, deixa eu apagar aqui. 6 dividido por 28 igual... V100, 21,42. 21,4. Opa! 21,4. 21,4. Tá aí, certo? Deixa eu pôr aqui em cima aqui. 21,4. É 11 por 28. Faz aí. Vamos lá. 11 dividido por 28. Opa! 28 igual a 39,3. 39,3. 39,3. Certo? Então, você vai pegar o quê? A frequência absoluta dividir pelo total. E aí, você vai responder. A variável é quantitativa ou qualitativa? E aí? Não é números. Então, ela é quantitativa. Certo? Você tem que fazer a leitura lá, hein, gente? Se não fez, volta e faz a leitura. A tabela possui intervalos de classe. Quantos intervalos de classe? 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Intervalos de classe. Se tem uma classe, outra classe, outra classe. 50, 70. Tá vendo? Você tem que ler lá, pessoal. Amplitude. Qual que é amplitude, gente? Como é que você faz isso? Você lembra ou não? Tem que olhar lá, pessoal. Ó. Você pega o 70, né? E subtrai do 50. Certo? Mas, pensa bem, pessoal. Porque, olha só, começa no 50 e vai ter o 70. Então, o 50 entra. É, isso aqui tem uma pegadinha aqui, ó. Porque, ó. Vai dar 50 e o 70. Dá 21. Faz as contas que vocês verem depois aí, ó. Contando, porque, ó. Do 51 para 70, tem 20. Mas o 50 entra. Então, aqui é 21. Toma muito cuidado, viu, ó. Aqui é 21. Aqui também, hein. Todos eles. Todos eles, tá? Deixei que responda vocês. Depois vocês vão ter que dar uma lida lá em cima, então. Vocês podem parar aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Eu quero, então, até aqui hoje. Na próxima aula, a gente vai fazer os testes. Certo? E o homework. Tudo na próxima aula. Pode ficar tranquilos. Tá bom? Deixa eu ver alguma coisa que eu vou para trás aqui também. Aqui eu mando a resposta para vocês depois. Que vocês mandaram para mim. Certo? É, só isso mesmo por hoje. Um abraço. Até a próxima.